Um adendo aqui, galera. Você sabia que essa BMW 2022 Zero Km pode ser sua por apenas R$ 20,00? É a promoção que eu tô fazendo. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. É isso aí, é isso aí. Ó quem tá aqui, o Heasley Smith. E aí, Eduardo? Galera, vocês não acreditam. O Heasley vendeu essa X5 quando ela era zero quilômetro. Né, Heasley? É. Você que fez a venda dela. É tradicional, né? Entusiasta, que gosta de carro, conhece carro, entende muito. Vivei a grátis oportunidade de vender. E agora? E aí, você gosta de ver um carro que você vendeu, assim? Tipo, depois de um tempo? É legal, né? Mas tem bem cuidado, né? Ver que teve dono, né? Você fala, puta, eu vi eu que entreguei esse carro na época. Sim, sim, claro que é. Com certeza. Ainda mais quando teve dono. É. Olha que legal, galera. Ainda mais quando teve dono. Ainda mais quando teve dono. É. Galera, teve uma outra coisa que a gente descobriu aqui, nessa aqui, por ser 2015. Ela tem a câmera de visão noturna. Legal. As portas de sucção também estavam inclusas nesse pacote ou não? Não lembro, mas... É só, né? Tem o Dynamic Spotlight, você viu que é legal? Então, isso aí é legal. Ele é um pedestre, um bicho... Aí você vê, isso daí é quando tem a câmera de visão noturna. Quando não tem, vira um farol de milha normal. Isso, exatamente. Eu tava reparando isso aí também. Muito legal. Ele aponta no animal, né? À noite, na estrada, né? E já, ó, o sonar, o radar lá embaixo. Então, as outras não tem essas coisas. Eu tenho uma teoria pra isso, sabia, Risley? Eu acho que na época, quando esse carro veio em 14, 15, não tinha a X5M nem a X6M, né? Em 14. Então, ele vinha tudo que tinha. É um flagship, né? É. Aí, quando veio a X6M, pá, tiraram tudo dela. Concordo, concordo. E com razão, né? É, tem fundamento. Procede, sim. Apesar que eu não lembro da X6M ter ACC. A BMW sempre faz essa coisa de tirar da... Hoje vem, né? Hoje, não. Hoje é full, mas naquela época em 14, 15, 16... Tem aquele argumento, é carro pra correr, pra M, pra pista, pra quem você quer um piloto automático, adaptativo, né? A própria Audi dava essa desculpa com os bancos do RS3 que não eram elétrica, não é pra alivio de peso. É, exatamente. Pro banco ser leve, né? Tá aí, galera. Olha só que bacana, gente. Dá uma olhada. O interior dela tá bem novinho também. Show de bola. Aqui é a teclinha do Night Vision. Né? Que as outras não tem. E o acabamento é bem parecido com o da M, né? Inclusive, acho que essa aqui foi a primeira BMW a vir com painel digital, né? Nesse painel em LED TFT. Eu acho legal porque ele tem... Ele emula os clássicos ponteiros analógicos, né? Tem um pouco de tradição nisso, né? É. Não, um carro bem bacana, né, cara? Olha o detalhe do acabamento, o pombo da alavanca, né? Escurecido. Até isso aí mudou. É. Até isso aí mudou. Porque as outras que não tem esse kit, a manopla volta a ser da cor normal. Sim. E o som, né? E o som. Da outra é Harman Kardas, aqui é Bang. Alcântara, né? Muita no carro. Cara, é um pacote muito completo. Eu fiquei abismado pelo valor que o carro tá. Sim. Por tudo que ele oferece. Tem muita coisa. Segura aqui, André, para lá. É, tá percebendo. É, show, né? Mano, parece que era o nível de equipamento dela. Tipo de uma emissão, né, cara? É, cara. Muito bom que vinha com estepe esse carro. Isso é legal. Já vinha com estepe na época já. Sim, sim. Para a nossa realidade de mercado, o Brasil, o centro-oeste... Ela tem suspensão eletrônica ou não? A eletrônica é o ajuste eletrônico da turma e do amarecedor. Mas não tem bolsa de arco. É, não. Essa aqui não tem bolsa, não. Ficou no carro. Acho legal as fronteiras escurecidas, né? Que hoje virou, né, o do Chrom de Letty, né? É. Você vê, já tinha na época, né? É. E os pneus dela são bem largos, assim mesmo. É bacana a medida, né? Por exemplo, sabe por que eu achei estranho? Porque, tipo, a minha X3 era 265, cara. A M, você vê esse carro aqui, é 315, nem é uma M legítima. É. É uma CMM, né? Agora, eu vi bastante na Europa. A M50D tem bastante, né? Tem. Tem em 7.5. Sim, M550D. Eu vi isso. E X-Drive? Sim. X-Drive. 4x4, diesel, 6 cilindros. Eu vi isso. Esse carro, o Jeremy Clarkson falou, excelente. É o... M550D. É. Pô, é perua, Turing, né? Espaço, família, acabamento, motor, performance, eficiente, econômico, tudo, né? O cara faz 10 quilômetros por litro na cidade esse negócio, eu achei impressionante. Não, e autodominha? Você encheu o tanque aqui, Eduardo? Mil km. Você vai em São Paulo. Com as moscas tá foda aqui. Tá. Pô, a 3e, não é em 80 por hora. Você pode ir na boa. 110, 120. Preciso ultrapassar, sem hipocrisia. Ah, 140, 150, 160. Volto o pilotor Tomás 120. Faz mil quilômetros. Igual. Mil, né? De boa, né? Mil a... 80 por hora. Pode ir, que é boa. Eu vou te fazer umas perguntas que eu não vou saber responder. Essas telinhas atrás, o que dá pra fazer com elas? Elas são independentes, elas têm um controle próprio. Sim, que fica... É, o lance todo é a entrada aqui, o HDMI, ó. Dá pra você aproveitar. Dá pra conectar o que pra passar aí, por exemplo? Ela tem essa entrada aqui, de repente você tem as entradas auxiliares HDMI, dá pra você aproveitar aquelas entradas, eu já vi até quem liga em PS4. Em PS4 aí. Sabe que aí você tem que colocar aquele adaptador da tomada 12 volts pra 127? Sei. Um transformadorzinho, né? Sei, sei, já vi. O povo usando... É. O povo dos VCDs usando isso aí. Dá pra ligar o videogame aí, então. É. É, é, é. É o aftermarket isso, né? Sim, sim. Não é uma coisa que vem pronta no cabo. É uma adaptação, mas é possível. Você tem que alimentar o videogame na 12 volts, transforma em 127 pra 12. Mas deixa eu entender, na época, esse carro foi vendido. Cara, ainda era muito... Não, mídia. Era mídia, era o Blu-ray, que ele lê Blu-ray, DVD, CD... Então, pra mim, você põe um CD ali, ele toca na telinha atrás. Toca, DVDs. Um filme. Filme. Na época, era muito DVD ainda, né? Tanto é que aqui no... Pra você entrar, olha aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Ó, o controle. Mas, ó, aqui vinham os CDs, né? As mídias, né? Deixavam aquele estojinho porta... Porta, DVD ficava ali. Isso, puxou o desenho. Ah, então era isso. Então, o cara da época que comprou esse carro, ele colocava um DVD, mas aí toca no som do carro inteiro. Como é que é isso? É, lá é que está. Se você não colocar fone de ouvido, vai ser pra todo. Tem que ser pra... Entendi, agora você plugar um fone de ouvido ali. Não, tá aí você separou. E é independente, né? Eu posso colocar um... Conectar alguma coisa pra mim aqui do lado esquerdo, no P-Drive, porque eu vim lá à direita hoje. E o que mais que esse carro tinha de excepcional na extra? Eu não lembro mais. Ele abre o porta-mala com o chute ali do porta-malas ou não? Já tinha um pouco, né? E o que mais que isso tinha de excepcional na extra? E o que que tem, Cabrera? Isso aí na época devia ser uma... Porra, caramba. E aí, nós vamos levar embora agora esse trem? Agora o principal acho que é o Porncrane, né? É, o conjunto motriz. Você acha isso aqui uma boa compra, então? Excelente. Excelente. Excelente compra. Pra gente que é devoto da Nossa Senhora da Combustão Interna, né? Tá acabando o motor de diesel, sobrealimentado, turbo. No caso aqui são três turbos. Um clássico seis cilindros. É legal pra caramba, né? Porque eu vou falar muito a verdade, de novo. Você foi crer esse carro, só foi descontinuado. Foi por questão da engenharia, eficiência, longe disso. Chegou a ser oferecido até 2020? É por imposição de lei, né? De Estado. Sim. Eu falo, não. Esse carro podia estar sendo produzido. Eu sou a favor, inclusive, disso, né? A democracia é essa, né? Olha, você quer um carro V12, beberrão? Tenho. Você quer um carro V8, gasolina? Tenho. Não, eu quero um carro híbrido, plug-in. Tem também. Eu quero um carro elétrico? Tenho. Então você atende todo tipo de público, né, cara? Agora que não pode caminhar por questão imposta, por lei. Obrigando. Não, infelizmente foi descontinuado. Ah, esse aqui eu também não tenho. A partir de agora você tem um carro elétrico. Não dá opção para o cliente, né? Deixa com o cliente a maturidade, o nível de consciência, de preocupação, nível ambiental. Fala, não, olha, eu estou preocupado com a estabilidade do planeta, eu quero um carro elétrico. Legal, parte dele. Mas não, só tem carro elétrico. Eu compro um V12 e planto a árvore, então. Não, o legal é que é 12. Legal tem os dois, você compra um V12 e um elétrico, aí você tem o próprio crédito de carbono na garagem. É. É, tipo isso. Para quem reclamar, a grande para reclamar, eu tenho. Tem os dois, né? Ai, ai, mas é isso aí, galera. Bom, acho que nós vamos acabar levando isso aqui embora, que nós negociamos, né? Parabéns. Eu já escutei isso várias vezes do Heasley, obrigado demais. Já escutei várias vezes. Galera, olha... O legal é que você não vai ser do diesel, né? Você vai continuar com o diesel. Então, eu gosto do carro, foi o que eu estava falando para o Heasley, eu gosto do carro diesel. Eu comprei a Maroc por causa do motor, não é nem por causa da caminhonete. Porque ele é diesel, ele é diesel. Porque ele é diesel, se ele fosse gasolina, eu não ia comprar. Esquece. Ia ser até mais barato. Uai, o 35 e ou 50 é 100 mil mais barato que essa aqui, essa aqui é muito mais cara, mesmo usada. É muito mais cara que uma normal. Mas é isso aqui, o motor dela. Claro, o carro todo é espetacular, né? O carro todo é espetacular. É legal que ele não vibra, né? Não treme, né? O diesel dela, né? Você quer ver o pior? Por exemplo, a minha Maroc é 2022, esse carro é 2015. Parece que esse carro é mais moderno que ela em todos os acidentes. Você vê o silêncio, né? Não parece que é diesel, né? Não parece. É o tema do motor de caminhão. É, barulho, a vibração, né? Do comer real, né, galera? O sistema de injeção nesse dia. É aí, ó. Então, então é isso, galera. Vou deixar a cena para os próximos capítulos. Vamos ver o que vocês acham que vai acontecer. Mas até o Heasley tá aprovando aí. Todo mundo aprovou, galera. Fechou? Qualquer um, né? Qualquer um aprovaria, né? É. Fácil. Que carro bonito, né, rapaz? Não, e eu gosto de BM. Então é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.